Neste domingo, o Brasil vai concorrer ao Oscar na categoria Melhor Animação. O filme O Menino e o Mundo retrata as questões do mundo moderno por meio do olhar de uma criança. A animação foi construída com diversas técnicas artísticas, como lápis, canetinhas, giz de cera e colagem. O filme contou com financiamento público. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. A premiação no Oscar será neste domingo.